E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Nubank hein? Vamos ensinar você a aplicar seu saldo da Nuconta, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Se a gente for com o aplicativo aqui aberto, joga para a esquerda né, para sair da opção do cartão, certo? Aqui está a Nuconta, vamos lá, clica aqui. Meu valor de saldo na Nuconta é de R$ 327,42. Esse dinheiro está parado, né? Ele não está aplicado, ele está parado como saldo. Aqui embaixo, dinheiro guardado, esse dinheiro guardado de R$ 50,35, esse sim está correndo os juros, né? Ele está aplicado, então vamos aplicar esse valor alto, vamos mostrar para você como é que faz. Você vem e clica aqui embaixo, dinheiro guardado, ok? Guardar dinheiro. O valor R$ 327,42. Confirmar. Seu dinheiro foi guardado, é isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, né? Dinheiro guardado agora, total de R$ 377,77. Então esse dinheiro que está guardado, ele está sendo aplicado, né? A Nubank agora está aplicando seu dinheiro, é aí que vai ter o rendimento. O saldo agora é zero, porque o dinheiro não está mais disponível para saque, né? Mas a qualquer momento você pode estar tirando ele da aplicação e usar o dinheiro. Então, como ele está aplicado, o saldo ficou zero, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Fui. Fui.